Fala aí pessoal, aqui é o Unix e como estão vocês? Pessoal, eu tô aqui jogando no Freebie, mais uma vez. Tô jogando aqui, então, no Freebie o primeiro. E vou dizer aqui um aviso rápido, que eu vou fazer jogos só de Freebie por enquanto. Por enquanto. Porque eu não tenho nenhum site bom pra eu fazer o jogo. Pessoal, eu tô jogando aqui um jogo chamado Riatek 3. Então, eu vou graficamente aqui, ó. Tranho. É, eu vou trocar de arma com Q e E. Os controles é W, D, A e F, como sempre. Aqui, ó. Eu pulo um W, como sempre, também. Pra fazer um pulo, triplo. E com R você agacha. Eu acho que eu tô passando esse troço. Você mira com o mouse e atira com o mouse também. Vou passar por aqui. Pessoal, ele tá muito lento. Mas quando eu não gravo, o jogo é muito rápido. Então, eu tenho que, é, é bem difícil aqui, eu tenho que ajeitar um jeito aqui, de fazer isso mais rápido. E aqui eu tenho um segredo, e aqui eu tenho um segredo, aqui, ó. Chegar aqui a nossa parte, pra fazer o fio. Vou até trocar de arma. Não quero usar, não quero usar, não quero usar, não quero usar, não. Ou, 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 alguma outra parte. Se chegar aqui embaixo, troca. Opa, 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 opa. Deixa eu tirar aqui, ó. Não tem nada, não. Marinho de merda. Deixa eu tirar aqui. Tira! Não tem nada, não é possível. Vai! Ai! Eita! Caramba! Pô, merece! Bora! Ata, réu! Tira! Ah, tem que dar distância, não é possível. Eu fico, pessoal, não foi mal. Então, vamos fazer aqui, é, continuar que a Bruna aqui foi tão surpresa no final. Não foi tão surpresa dentro do que eu não vi, mas foi tão... É uma coisa... É uma coisa... Tô que faz. É uma coisa... Não sei boa. Se chegar aqui, ó. Você pode apertar várias vezes o W. Ele pula até três vezes. Ok, pessoal? Essa corrente aqui, ó. Não sei o que você pode subir, não. A Dó na aranha subir pela parede. Brinco. 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 Ah, que legal falar bem. É, pessoal, que eu não tenho nada pra falar. Eu fico falando com a caminhada. Sobe! Sobe! Sobe, diacho! Suí! Chegar aqui, um atarré, um atarré, um atarré. Fila muito lento, caralho, caralho, caralho. Pula aqui, pulo, pulo, pulo. Pula várias vezes. Pula várias vezes. Não consegue passar. Pula, pulo, pulo. Não, 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 não... Não basta! Pula, pula, pula. De novo! De novo! O atarré, meu irmão! Ela não quer cortar, não, não. Passa três horas que estou on in. Ah, vai.. 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 vai tomando naquele cam. o o o o a a o o oi a 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